Mais um aí! Vai! Oh! Bora cá, Cimiro! Chotinha Divulgações! Viva! E aí? Chão! Ela é beira-bá, eu me periferia Sou trabalhador, ela é patroceira Com tudo interesse, mas vai entender Se ela liga pra mim, eu começo a dizer Iê, 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 eu tô com saudade, cadê você, bebê? Iê, 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 eu tô com saudade, cadê você, bebê? Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só pra gente, ae! Mas ela cai a loucura em cima do meu, o meu foi sofrer Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só pra gente, né? Mas ela vai a loucura em cima do meu, o meu foi sofrer Ela é beira-bá, eu me periferia Sou trabalhador, ela é patroceira Com tudo interesse, mas vai entender Se ela liga pra mim, eu começo a dizer Iê, 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 eu tô com saudade, cadê você, bebê? Iê, 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 eu tô... Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só vou saber Mas ela vai à loucura em cima do meu, do meu bachonete Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só uma de dinete Mas ela vai à loucura em cima do meu, do meu bachonete Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só uma de dinete Mas ela vai à loucura em cima do meu, do meu bachonete Eita porra, santa É o vivo, é o vivo, é o vivo Olha o residencial principal Ela vai achar que é do seu limite Só não balança que não tem carro, é o vivo Bora, Leonardo, meu rei Simba Eita porra Vai, 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 vai Daqui a pouco ele tem um safadão do brenda É o vivo, é o vivo, é o vivo Eita O que ia acontecer Mas é para a frente da casa é tão mais rumo que eu Bebi minha bicicleta Bebi minha bicicleta Já não bebo meu celular, porque eu preciso ligar pra você Bebi minha bicicleta Bebi minha bicicleta Já não bebo meu celular, porque eu preciso ligar pra você Bebi minha bicicleta Bebi minha bicicleta Bebi minha bicicleta Já não bebo meu celular, porque eu preciso ligar pra você Bebi minha bicicleta Bebi minha bicicleta Bebi minha bicicleta Já não bebo meu celular, porque eu preciso ligar pra você Bebi minha bicicleta Agora se abre o som, meu rei Ei, seu porra, já não é bichinho Eu não tenho a pressão, já vem Sai do merro Olha o neguinho aí Sima Ei, cara, não quer dobrar o cara a tudo, velho Hoje é um especial pra galera lá na toca da raposa Em retenção do burgué, aquele abraço Bebi minha bicicleta 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 O nome dele é o Carlet Por onde tu andas que não venhas me ver No mesmo lugar espero por você Eu te acompanho onde quer que vá Cidade a saudade em me procurar E me chamarem papazinho quando você precisar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vem me chamarem papazinho quando você precisar Por onde tu andas que não venhas me ver No mesmo lugar espero por você Eu te acompanho onde quer que vá Cidade a saudade em me procurar Vou te amar, vou te amar, vou te amar E me chamarem papazinho quando você precisar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vem me chamarem papazinho quando você precisar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vem me chamarem papazinho quando você precisar Olha o piseu Vou te amar, vou te amar, vou te amar E me chamar em babazinho quando você precisar 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 Hoje eu não vou ficar só Eu vou dançar forró, eu vou dançar forró Pega na cintura e faz o chão, levanta o pôr Casimiro, hoje eu tô virado no Zé Pé Oito para fazer o mal João Piro, se você é bom Joga a câmera, a ela aí meu velho Assim, ó, pra lá, pra cá Essa menina quebra Quebra, 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 quebra Sem parar, essa menina dança Dança, 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 dança pra lá e pra cá Essa menina quebra Essa menina dança, 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 dança pra ela entregar Eu já tô de olho, eu vou jogar chaveiro Eu vou colar com ela, chamar ela pra dançar Pegar no meio-dia, arrocha pisadinho Hoje pode ser funil, não deixa eu parar Eu já tô de olho, eu vou jogar chaveiro Eu vou colar com velha, chamar ela pra sair Arrocha meio-dia, eu pego bem coradinho Puxa o pole, meus ecladinhos, aí ó Eu vou dançar forró, eu vou dançar forró Dançar a noite inteira, hoje eu não vou dançar só Eu vou dançar forró, eu vou dançar forró E pega na cintura dela, faz o chão levantar só Eu vou dançar forró, eu vou dançar forró Dançar a noite inteira, hoje eu não vou dançar só Eu vou dançar forró, eu vou dançar forró Pega na cintura dela, faz o chão levantar só Eu vou dançar forró, dançar a noite inteira, faz o chão levantar só Eu vou dançar forró, eu vou dançar forró Pega na cintura, olha lá, faz o chão, levanta a porta De quem, de quem, de quem? O porrazão no vestido Essa aqui é a porta Aqui é diferente dos iguais Emiraz, para W7 Alô, Reynardo Vieira em Brasília Vamos juntar aí, meu rei Para Doutor Olímpio Forró Forró do Chão É, Casimiro Oi Só vai pro que quer Falta de forró, vai que não é Alô, Marisa, vizé Ele é da mesa, maia, só Hoje eu tava no vizé, em Terezinha Essa forró de dança É tão puxamento Até o dia clarinha É tradicional, tá tão porraça Via na fonteira, se para O vizé, vai ter de ar E faz a galera balança De tarde tu não quer sair Essa forró é quenta Eu tava no vizé, tava no vizé Eu tava no vizéu, tava no vizéu, tava no vizéu, tava no vizéu, tava no vizéu Até o dia clarinha, salpadeiro, salgando, morroção E eu na sua teira separa, com piseira, que é meu Sepertar a galera, né, né, né É lá de tudo que é sair, que é a bola é feita E o tapa no pise, tapa no pise, tapa no pise, tapa no pise, tapa no pise E a cabeça, a cabeça, a cabeça E o tapa no pise, tapa no pise, tapa no pise, tapa no pise, tapa no pise Ó, João Filho, vai profissional, vai, 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 olha o pise Agora Lívia, Alô Luiz Felipe Agora Lívia, Alô Luiz Felipe Agora Lívia, Alô Luiz Felipe Eu sempre vejo tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa que você não vai Várias madrugadas se beirando Pra tomar uma viagem de se amar Eu sempre me vim pra você Eu me entreguei a você Mas chegou a ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Bebendo dinheiro Falei sendo aprendido Agora quer me dar valor Eu tô solteiro Bebendo dinheiro Falei sendo aprendido Agora quer me dar valor Falei sendo aprendido Falei sendo aprendido Bebendo dinheiro Falei sendo aprendido Falei sendo aprendido Eu tenho que estar de casa que você não vai Olhar as madrugadas se esperando Pra tomar uma viagem de chapar Eu sempre devido a você Eu me entendei a você Mas chegou a ponto que não vai Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Bebendo o dinheiro Falem, se eu acredito Agora quer me dar valor Eu tô solteiro Bebendo o dinheiro Falem, se eu acredito Agora a lua até virou Eu tô solteiro Bebendo o dinheiro Falem, se eu acredito Agora quer me dar valor Eu tô solteiro Bebendo o dinheiro Falem, se eu acredito Eu tô solteiro Gostoso, pai Galerinha do assentamento Conceição para a Larissa Pelo abraço Tamos junto e misturado Galerinha lá do povo Tamos junto e misturado Vamos lá na cima, aí Vamos lá na cima, aí Tchê, 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 tchê É do Bucampi O papão Completar me afogando No choro e saudade Não quer mais parar Eu tô aqui pedindo socorro Venha me salvar O seu HP 20, 2015 Completão Uma condição, uma condição, uma indireção Perdoe, só me triste E te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama No seu HP 20, 2015 Completão Uma condição, uma indireção Perdoe, só me triste E te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama Me leva pra sua cama Bora, Tiago, só, meu rei Alô, D.H., em Brasília, meu rei Opa, tá focando no choro A saudade não quer mais parar Eu tô aqui pedindo socorro Venha me salvar O seu HP 20, 2015 Completão Uma condição, uma condição, uma indireção Perdoe, só me triste E te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama No seu HP 20, 2015 Completão Uma condição, uma condição, uma indireção Perdoe, só me triste E te ama Me tira do balcão Aê, aê O seu HP 20, 2015 Completão Uma condição, uma condição, uma indireção Perdoe, só me triste E te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama Alô, meu parceiro Alô, meu parceiro Alô, João Neto Alô, João Neto Como juntei, meu rei Olha o forró Só, meu irmão, meu irmão Chama, chama Olha, olha Olha, olha, olha O nome dele é Doutor da Putaria Agora é Sabado Agora é Sabado Do Acordeão Agora é meu parceiro Renato Vieira E Brasília E o parceiro Matias Galera dos Paus Mercadinho Matias Alô, João Neto É do Piperia Aquele forte abraço Agora prenda e vou É do Corrente Alô, João Neto Queira é do Piperia Aquele forte abraço Para ali, onde consegue Segura Olha o rei 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 Olha a família Do meu locutor Olha a Tati Manipura Onde você tá Só na Itaibaba Galera do Lameirão Tamo junto Aquele abraço Tamo junto Tamo junto Tamo junto Mano é Shailon Eita Porro Casemiro Oi Um forte abraço A galera do Elchenópolis Galera de Barbeiro Galera da Escobes Tamo junto Tamo junto Galera de Cajazeiras Paraíba Galera do Prechão Meu parceiro William Gravações Hoje eu tô virado no Zé Pelo Doido pra fazer o mal Qual é? Faz um Olha a chame aí Olha o rei Galerinha dos paus Alô meu parceiro Júnior C.T.S. Alô Matias Mercadinho do Matias Vamos junto Até de Pérez Eu tô vinha Diz quem é Eu tô num da sua chana Boreta Diz quem é Eu tô num da sua chana Oi vinha Diz quem é Eu tô num da sua chana Lourinha Diz quem é Eu tô num da sua chana Diz quem é Eu tô num da sua chana Diz quem é Vou jogar logo a sua chora, deixa eu comer, sou baixando Em cima da sua, é, 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 é Vou jogar logo a sua chora, é, 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 é Vou jogar logo a sua chora, é, 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 é Se você não tem dono, pega logo a sua chora, se você não tem dono, deixa eu ficar com a sua chora, se você não tem dono Ah, 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 deixa eu ficar com a sua chora, ah, 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 que tá menina sacana, ah, 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 ah Pega logo a sua chora, ah, 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 em cima da sua, ah, 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 ah Ah, 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 e sema, roi tudo, roi E, ah, 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 deixa eu vou A tremidinha, a tremidinha, a tremidinha E, ah, ah, vai, ó, deixa eu cumprir sua chata É, rogarinho, ó Ui, ui, rogarinho Vai, 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 vai Para Santiago e Brasília, para Rosa e Manamael Olha o neguinho aí Alto, som, pancadão, meu parceiro Anderson e Fácil Essa aqui é a nossa Para a sua classe é Deus Para a sua classe é Deus Para a sua classe é Deus Para a Kézia Marques Vai, 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 ó Quer aprender dessa vez, vem, vem Ó, vou ser especial para minha galerinha lá da Vagicante Alô, Gabriel, alô, Wesley, para Zezo É porque o Lucas só presta para conversar aqui nessa tarde Ô, Michelin, bom dia, alô Vai, 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 vai Vai, 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 vai Olha o neguinho aí Vai, ah, 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 ah Ô, ô, bom demais Eita, rapaz Conversa, meu filho, conversa, vai Ô, banda ré, patatafo, ó Eu tô ficando um velho, rapaz Ô, bota Alô, Thiago Sônia, meu rei Aí Essa é pra beijar na boca Vai, galera, de bom Jesus Essa Tá ruim Esse ingênuo Vendo pesa pela noite insona Essa dor Tá no meu pé Atrometando de hora em hora Tô sem apetite insona Tô nem tão batendo na marido Tô mexendo no copo Que já não tem mundo Nunca me dizer Me queimava assim Quando eu nem o dinheiro Ela não pensou em mim É nada do que eu senti Com essa decepção Vem trazer uma dose de molhinho Pra passar a dor Não tô suporta Não desbatei Ela me casou Vem de um sentimento A dor do momento Vem de lá Selou meu coração Mulher Vem trazer uma dose De molhinho Pra passar a dor Não tô suporta Não desbatei Ela me casou Vem de um sentimento A dor do momento Vem de lá Selou meu coração Mulher Tô sem apetite insona Tô nem tão batendo na malhota Só mexendo no copo Que já não tem mundo Nunca me dizer Me queimava assim Quando eu li o dinheiro Ela não pensou em mim É nada do que eu senti Com essa decepção Vem trazer uma dose de molhinho Pra passar a dor Não tô suporta Não desbatei Ela me casou Vem de um sentimento Olha Olha essa garganta de lugar Olha Olha Vem trazer uma dose de molhinho Pra passar a dor Não tô suporta Não desbatei Ela me casou Vem de um sentimento A dor do momento Vem de lá selou meu coração Boneto Vem trazer uma dose de molhinho Pra passar a dor Ela me casou Vem de um sentimento A dor do momento Vem de lá selou meu coração Boneto Balançado Isso é coisa no bichinho Estou Bora o nosso Guimarães Bora Caio Olha lá Produções É Regina Silva Vai Fala de ouro Galerinha lá da Piaçaba Tá curtindo a gente Alô Tomires Galera do assentamento Conceição Ó Ó A garganta de alô Ê Tiri 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 Opa Tiri Bora dar supo Seca rapaz Bora botar cachaça pra nós Que hoje eu vou beber Hoje eu vou sair dessa live Vem Olha o neguinho aí Ó Olha o pincelho aí Vai E aí Filho Abri a bala do carro Comprei cerveja E liguei pra ré Quando eu fui achucada Sentado e convoquei A grita com filha na valé Cabeu tudo por debaixo da cidade Pra nenhuma dela De risco nenhum Para novinha Que eles tão demais Na minha chacela Tipo Como vai Que pena 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 Tá bom Nessa novinha Eu tá de quarentena Que pena Que pena Que pena Tá bom Nessa novinha Eu tá de quarentena Que pena Que pena Da bomba Seu rosa O pegue do tapé Sagrado O cravo é pesado Não é qualquer um Mas é culpado Disso tudo é a novinha Que tá pensando a botinha Eu devo mexer por Ela tá louca Vou mexer por Se eu for Eu vou pegar Eu vou pegar Érica Pena de hoje, a coisa da versão Que pena, que pena, que pena, que pena tá por foda essa novinha Que pena, que pena tá por foda essa novinha, a vontade de quarentena Que pena, que pena tá por foda essa novinha, a vontade de quarentena Que pena, que pena tá por foda essa novinha Vem, 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 além de mil, sete, dez, pancadão e pô Jesus Vistora! Abrei a bala do carro, comprei cerveja e liguei pra ela Convoquei a chupa da cidade, convoquei a capa as minhas na favela Cabelo tudo por debaixo da cidade, sem nenhuma tela, até isso que eu tenho Para a novinha que estão demais, na minha chagela que com boboas Que pena, que pena, que pena, que pena, que pena tá por foda essa novinha, a vontade de quarentena Que pena, que pena tá por foda essa novinha, a vontade de quarentena Que pena, que pena tá por foda essa novinha, a vontade de quarentena Que pena, que pena tá por foda essa novinha, a vontade de quarentena Que pena, que pena tá por foda essa novinha, a vontade de quarentena Como diz meu parceiro neguinho que sou eu, automaticamente a banda atualizou tudo Sai do meio Olha o que sei Esse aqui parece comigo, é um gato Olha o gato Se você fala pra tirar o que não gosta de mim Fica me tirando, me chamando de doidinho Diz que eu sou a pena o seu pagaval Isso não é legal E você fala pra tirar o que não gosta de mim Fica me tirando, me chamando de doidinho Diz que eu sou a pena o seu pagaval Isso não é legal Na cama você fala que eu faço Gostou, você já te grita Vai tá gostoso Me chamando de doidinho Diz que quem faz é tudo de novo Não quero mais, paixão proibida Vou dar um tempo, você que me amiga Vou procurar uma mão verdadeira Vou buscar ele no mundo inteiro Eu não te quero mais Eu não te quero mais Me cego todo mundo e tu te viejo Até que eu sinto a do Flamengo, bate com o meu Eu não te quero, eu não te quero Me cego todo mundo e tu te viejo Até que eu sinto a do Flamengo, bate com o meu Ai meu Deus, olha o neguinho aí Estourou É Regina Silva Sabe quem tá nos assistindo lá na feirinha? Quem, quem? Eu passei do Miranderson, vamos junto aí meu rei Vem comigo a senhora Se você fala pra geral que não gosta de mim Fica me girando, tô chamando de rodiga Diz que eu sou uma pena, eu sou pra gavar Isso não é vida Se você fala pra geral que não gosta de mim Fica me girando, tô chamando de rodiga Diz que eu sou uma pena, eu sou pra gavar Isso não é vida Na cama você fala que eu faço gostoso Você já me grita, vai tá gostoso Me chama dançar, sapato tem doce Diz que quer fazer tudo de novo Não quero mais, paixão proibida Vou dar um tempo, você que me enganiza Vou procurar um amor verdadeiro Eu vou buscar ele, todo mundo inteiro Eu não te quero mais Eu não te quero mais Você com todo mundo exclusivo e eu Até sua cita do Flamengo vai te comer Eu não te quero mais Eu não te quero mais Você com todo mundo exclusivo e eu Até sua cita do Flamengo vai te comer Eu não te quero mais Eu não te quero mais Você com todo mundo exclusivo e eu Até a torcida do Flamengo, bate com o meu Eu não te quero, eu não te quero Você com todo mundo, inclusive eu Até a torcida do Flamengo, bate com o meu É ao vivo, é ao vivo, olha Domingos Galera aqui, monte de alegre, vamos juntos misturando É de Brasília, para lhe dar uma praia do seu chavento Vai, 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 tchá, 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 tchá Agora eu Pararito vai, pararito se você Tuk, 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 tuk Oh, hoje me teve Essa é para o meu parceiro, meu doutor veterinário, doutor Eulídez Sacando a minha carro Bora, Rodrigo, pancadão Tchê, 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 tchê Bora, safado, vamos acordar Assim, ó Deberia ter passado, algo já não tem dor E evitar o sentimento que acabou comigo Tem gente que é pior que virou Quando ela me caiu, eu peguei de cama Novo tempo, rotei, 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 rotei O coronavírus, o cara me assustou O coronavírus, o cara me assustou Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor Tchê, 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 tchê Deveria ter passado, algo já não tem dor E evitar o sentimento que acabou comigo Tem gente que é pior que virou Quando ela me traiu, eu fiquei de cama Novo tempo, ontem, imagina a semana Doente de abogu e virou um brava O soro disse que eu tenho na veia Uma rejeição de conhaque, de noite, de manhã e tarde Me curei, da missão de sal que ela me fez O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor Já peguei coisa pior O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor Já peguei coisa pior Segura baixinho, segura baixinho, segura baixinho Segura baixinho, segura baixinho, segura baixinho Manda uma luz especial aqui, rapaz Uma galera que sempre foi massa por nós Sempre teve com nós O primeiro show que a gente fez lá Foi top demais A galera lá das coves Tamo junto e misturado Meu parceiro Douglas, rapaz, tá aí Tamo junto, aquele abraço, meu brother Galera das coves, bora Luana Tem muito É porque não dá pra falar mais Assim ó Coronavirus, o que me assustou Eu vou te falar que me assustou Porque quando eu peguei ele Eu pensava que eu ia morrer Coronavírus, o que me assustou Coronavírus, o que me assustou Eu já peguei coisa pior E o que me assustou Vem na chave de amor Bora, meu rei, é a noção do Henrique Grupo para ação de mar, aquele braço Bora, supara aí, meu rei Ei, 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 tchau, 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 tchau Bora, safadão, bora, safadão do acordeão Puxa o pau aí, meu rei Tchau, tchau, tchau O tempo não sabe, ele dá sério, é mais mais Que isso, filha? Vem pro teu mundo ver Aí, velho Olha só Ela disse que me quer Eu disse, quero também Então vem sentando, vai Então vem que quando vem Ela disse que me quer Eu disse, quero também Então vem sentando, vai Então vem sentando, vai Vem vai sentando, vai Vem vai quicando E tem que cantando, vai E tem que cantar, não tem que cantar, não tem que cantar E tem que cantar, não 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 tem que cantar Vai se inscrever agora, tá bom? Meu nome é Oi Produções e Eventos Agradecer meu parceiro Ayrton Vaz, Dasso Ponseca Você que nunca fez sua doação Não imposta o valor, pode doar O fogo com Deus é muito, tá bom? Galera, e quando acaba essa quarentena Tudo isso que tá acontecendo Forrózão Novo Estilo, eu tenho um prazer De convidar vocês Pra curtir o show do Forrózão Novo Estilo Meu nome é Oi Produções E agora com baita Da produção meu parceiro Caio Lago Produções, tá bom? Redes sociais E vai ficando, vai E vem que quer Meu macete E vai ficando, vai E vem ficando, vem Vai rebolando Meu macete E vai ficando, vai E vem ficando, vem Vai rebolando Do meu macete E vai ficando, vem E vem ficando, vai Vai rebolando Do meu macete E vem ficando, vem E vem ficando, vem Vai rebolando Do meu macete Forte Forrózão 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 de mãe Daqui a pouco é vaquejado Correio Bora Salção Galerinha do Corro Cabeça no Tempo Alô Claudinho Ceia Divulgações de celulares Bora o MTV, bora o Júpilo, bora Nequinha, pôs com medo Bora Cacá, Karine, bora do Corro Cabeça do Tempo Bora Cucupins Bora Rio Júlio, alô meu rei, alô Kéza Marques Galete Brasília, tamo junto Alô, Charlie Ramaz, bora Ré Bora Laísa Nunes Olha o neguinho aí De acertamento Conceição para Laís Eu tinha uma peça em outra cidade Aí chama essa minha Já tava grudado E todo mundo tá lembrando que ele já dançava em seu Eu não me imaginava que ia ter o meu papel No meio do campo, o carro começou a falhar Eu disse pra menina, tá só pra te calar E foi de tudo bem, tava perdendo a pé Se eu não andasse, pronto pra uma vez E aí? O carro quebrou, a pé foi ali Abrindo o porta-malha, já liguei o meu sozinho Para a loquileta, ainda tinha bem jeito Só tô indo para a janta No outro dia, a vida O carro quebrou, a pé foi ali Abrindo o porta-malha, já liguei o meu sozinho Para a loquileta, ainda tinha bem jeito Só tô indo para a janta No outro dia, o carro quebrou, a pé foi ali Arrebarado, pedi, ó E tu? Ha, ha Copia aí, ó Aqui é diferente, rapaz Olha, senhor O carro quebrou, a pé foi ali Abrindo o porta-malha, já liguei o meu sozinho Para a loquileta, ainda tinha bem jeito Para a loquileta, ainda tinha bem jeito Só tô indo para a janta Olha, o carro quebrou, a pé foi ali Abrindo o porta-malha, já liguei o meu sozinho Para a loquileta, ainda tinha bem jeito Só tô indo para a janta O carro quebrou, a pele foi ali, abri de um ponto, a bota, eu abri que tudo sozinho Agora a loca e nem a data teve, foi encontrar a gente com outro dia O carro quebrou, a pele foi ali, olha Agora a loca e nem a data teve, foi encontrar a gente É Regina Silva O parceiro Altiel Altiel Tá de redenção Tá doando 20 reais Bora no rei Galera aí que querendo doar Vamos fazer alguma ação aí viu O número da conta tá na tela E o número Pra adorações, pra doações Altiel Altiel Salgados em geral Soledade de som em réde de som do Bordea Corpia aí nega É que é diferente Bola de mil CS10 S10 ao vivo Lava jato Três irmãos Vai, vai Ferinha Meu parceiro Fabiano Vai dar uma falinha aí tá bom Vamos tomar uma cervejinha Alô Fabiano Chega pra cá outra Pega o microfone aí Bora mesmo logo com o teu réde porreca Dá uma pausa aí Ferinha É eleitor Mais um, mais um, mais um Bola o Williamson Mais um Ferinha Olha o swing aí Tiago Olha o swing aí bebê Arrocha 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 Vai Aciona Eu não preciso ser vidente Pra saber o que nem te faz chorar E nem preciso ser inteligente Pra saber o que se vem me contar Uma nota e deixo o coração fora do quarto Mas Deus te casa que nem me conta Porque fui misturar os sentimentos com prazer Em cima de uma cama redonda Vai me usando o teu peixe Que eu deixo usar Vai me usando a minha boca Eu vou Porque eu espero tentar Até você amar E aí filha Paralelo Aurelio Peste Vamos junto aí meu rei Valizou Arrocha 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 Eu não preciso ser vidente Pra saber que ele te faz chorar E nem preciso ser inteligente Pra saber o que se vive me contar Uma nota e deixo o coração fora do quarto Mas nesse caso aqui Essa é do Tiago Son Vou procurar sentimento com prazer Em cima de uma cama redonda Vai me usando Vai me usando Vai me usando Vou me afogar Meu corpo Eu espero deitado Até você me amar Vai me usando Vai me usando Que eu deixo Eu deixo Me usar Vai me usando Vou me afogar Meu corpo Eu espero deitado Arrocha 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 Vai me usando Vai me usando Que eu deixo Que eu deixo Me usar Vai me usando Vou me afogar Meu corpo Que eu espero deitado Arrocha Arrocha Em casa Você vai Vai me usando Vai me usando Vai me usando Vai me usando Vou me afogar Pra cá Pra lá Pra lá Ai bebê Ai bebê Ô meu amor O cheiro Bora lá Eu e Barbosa Pra pra cima Amor Tamo junto Assim ó Vai me usando Que eu deixo Eu deixo De usar Vai me usando Vou me afogar Meu corpo Eu espero deitado Vai filho Vai Vai me usando Vai me usando Eu deixo Me usar Vai me usando Vou me afogar Meu corpo Eu espero deitado Até você Alô Juliano Alô Juliano Meu parceiro Da distribuidão Nova Paraíso Que é Desenvolvido Alô meu parceiro Diego Dias Arrocha aí Pra lá Pra lá Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Pra lá Pra lá Ai bebê Eu pedi pra parar Bora Bora apaixonar os corações Aí vai Atualizou tudo de som Sucesso Oi Apaixão demais Boa razão do estilo Falando de amor Olha senhor Olha amor Estou tentando te explicar 60 dias Sem você não tá Olha amor Tá tão difícil Entender Tô sentindo Sua falta Vem cá Me para De sofrer Faz chamada Que vim de um bebê Se não vou correr De beber Pra matar A saudade Que eu sinto É só você Me atender E faz chamada Que vim de um bebê Se não vou correr De beber Pra matar A saudade Que eu sinto É só você Me atender Então mantende Aí bebê Galerinha do Pato Novo Preto Para de bom Jesus Para isso Não rapaz Para a Tânia Abraço Tamo junto Em misturado Sim Olha amor Tá tão difícil De explicar 60 dias Sem você não tá Olha amor Tá tão difícil De entender Tô sentindo Sua falta E pra mim Para de sofrer Faz chamada Que vim de um bebê Se não vou correr De beber É só você me atender E faz chamada De vídeo Beber Se não vou correr De beber Pra matar A saudade Que eu sinto É só você me atender E faz chamada De vídeo Beber A chamada De vídeo Beber Alô meu parceiro Railson Trago Alguém lhe informar de quem é redenção, meu rei! Bora sim, bora, meu popô! Primo!